Música Olha o mundo de tapete que você vai encontrar aqui na Casa Nova Mercês A gente tem novidades maravilhosas, né Gilberto? Recém-chegadas, tapetes todos importados, exclusivo Casa Nova Mercês Isso mesmo, quer saber muito mais? Começa agora o Outlet Casa Nova Mercês, fica aí Música Olha, sabe aquele up que estava faltando na tua sala de jantar, na tua sala de estar? É um tapete, não é mesmo? Que faz toda a diferença, né Gilberto? Com certeza E Casa Nova Mercês você encontra uma grande variedade de tapetes do mundo todo E a importação direta, por isso que os tapetes são selecionados, não encontram em outro lugar igual É exclusividade e outra, preço Isso que é o melhor Temos preço melhor do mercado Olha só, vamos ouvir Linha contemporânea Casa, exclusivo Casa Nova Mercês Tapete R$ 1,35 por 12 Show Antes era R$ 700 Tá, e hoje? Hoje eu vou fazer por R$ 450 para cliente shop tour R$ 450, eu não posso nem pedir desconto, gente Você não encontra no mercado esse valor É preço muito bom Com certeza Muito bom mesmo Agora vamos falar de mais? Olha só, esse daqui, gente, clássico, olha que maravilhoso Linha clássica, também importado, inclusive nada de Casa Nova Mercês Show Tapete R$ 1,60 por R$ 2,30 Gente, é TecFort, Gilberto TecFort Marca exclusiva Casa Nova Mercês Show Piso com 8 milímetros, texturizado, sistema clique de encaixe Gente Várias cores, Fábio E qualidade, porque ele não risca Qualidade Qualidade é agregada a preço Com certeza, presta atenção Preço 35,90 o metro Gente, 35,90 o metro, olha que maravilhoso É praticidade para você, é qualidade para a sua vida Vem conferir tudo isso, o interesse é muito fácil Avenida Mariel Ribas, 1860 Telefone também 3335-3456 Gente E pelo site CasanovaOnline.com.br Quantos metros de loja você tem aqui, Gilberto? Mais de 3 mil metros de loja Gente, é uma loja mais do que completa Vem conferir, esse foi mais um Outlet Casanova Mercês Estamos esperando você Vem, vem